E professores de escolas públicas de todo o país têm até o dia 1º de setembro para escolher os livros didáticos que vão ser usados no ano que vem pelos alunos do ensino médio. Cerca de 90 milhões de exemplares devem ser comprados. Os livros didáticos fazem parte do aprendizado dos estudantes desde os primeiros anos. É importante ter o livro didático, ele otimiza o tempo, é questão de você diminuir, reduz o gasto com a produção de materiais, de apostilas e tudo mais. Os livros utilizados por alunos de escolas públicas são fornecidos pelo Programa Nacional do Livro Didático. Cada ano é atendida uma etapa da educação básica. Este ano vai ser a vez do ensino médio. O material adotado em cada escola é escolhido pelos professores e coordenadores pedagógicos da instituição num grupo de livros que passou antes por uma avaliação coordenada pelo Ministério da Educação. Resulta dessa avaliação o guia de livro didático, que diz quais livros didáticos são adequados para utilização pelas escolas públicas. Esse guia é disponibilizado então para as escolas que realizam a escolha do material. Escolhidos os livros, a escola deve informar pelo Sistema Eletrônico do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação o material que quer receber. O prazo vai até 1º de setembro. O fundo calcula que vão ser comprados 90 milhões de livros didáticos de 12 disciplinas para 7 milhões de alunos. O material vai ser entregue às escolas até o começo do ano que vem. E para escolher os livros didáticos, os professores devem acessar o site do FNDE.